O Senhor, abacateiros, tudo e tudo, meu Deus, somente o signo imitado, a palavra é temporal. Enquanto o tempo, não vou ser teu abacate, amanhã será tomado, minha noite será mamão. Abacateiros, tá visado que estou e despeito, porque todo cabarino tem. O Senhor, a Deus, fazendo ser com Deus, que eu tenho o Senhor, que eu venha ser com Deus. Abacateiros, anda de um azeiro, os homunitários nesse dia, vai Deus a ter um ar. Abacateiros, sai da minha vida, é uma vida que me ensina fazer e lembra que eu te ensino a namorar. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.